Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Aqui quem fala é Gustavo Villani, tô muito bem acompanhado, grande amigo, Caio Ribeiro. Tá todo mundo esperando um grande jogo. É Polônia contra a Croácia. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Ah, autoriza a árbitra, bola rolando, vamos nessa! A Polônia, tá escalada assim, ó! O esquema tático é o 5-3-2, como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. Olha só, a escalação croata! O goleirão é Livakovic. Modric começa com Brozovic pelo meio. Budimir comanda o ataque. E vem ataque, atenção! Desarma, mata o ataque. Hoje o matador Lewandowski tá em campo. Obviamente a gente vai ficar de olho nele, Caio. Ele é muito bom no jogo aéreo, Vilani. Costuma meter muito gol de cabeça. E o time explora bem esse tipo de jogada. Sousa. Kramaric. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. O time ganha esse escanteio. Toca no Kramaric. Foi pro Máger. Vai conduzindo a bola. Defendeu! Tem rebote! Morreu! Que lance! Fim do perigo. Fim do perigo. Pressão na saída pro jogo. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. Arbitragem mandou seguir. Bobeada do Lewa. Fica sem a bola. Kramaric. Leva a bola por um ataque. Eu tô de olho. Bola com Budimir. Kramaric recebe. Kramaric. Pra fazer e desempatar. Incrível! Segue o jogo empatado, Caio. Tinha tudo pra colocar o time na frente, Vilani. Mas ele pecou na hora da finalização. Sleaze. Bola pra Cash. Foi pra Betnarek. Frankowski. Simanski. Bola pelo alto. A retranca tá armada. Tão chamando o adversário pro campo deles. Cruzou. No meio da área. Nikola Zalewski. Dá uma segurada. Espera por alguma opção pro passe. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Tão. O que foi? Jusko Gvardiol. Sutalo. Modric. Bola no Sousa. Budimir. Prozovic Recebe Modric Foi pro Magia Escanteio marcado Chance pra desempatar o jogo Dá pra gente rever o lance do jogo Quase, quase que essa bola Entra Escanteio do Modric Pra área Salva na linha Trila o apito Pela última vez No primeiro tempo, intervalo de jogo Lewandowski não foi muito bem No primeiro tempo, Caio Ribeiro Foi mal no primeiro tempo E é um dos responsáveis por essa derrota Até aqui Tem capacidade pra render muito mais, Guga Rola a bola e se ela rola Deixe ela rolar Vamos nessa Autoriza a juíza Segundo tempo Vão girando Buscando uma brecha Querendo a vitória Chega bem Pra retomar a posse de bola na defesa Kivior Nikola Zalewski Lewandowski Rouba limpo pra acabar com a festa Linda Enfiada tem perigo Atenção Rebote E a vaca deitou Lá se foi a jogada Kivior Kivior Nikola Zalewski A Croácia retoma a posse de bola Brozovic Defendeu o Cessni Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo Faltou a tensão Perderam a bola Brozovic Bola no Sousa Passa Litt Toque pro Magia Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa pra acontecer Atenção Pra fazer e desempatar Espetacular Pega o goleiro Bola cruzada Tem gente Afasta a zaga Tira dali Modric Foi pro Magia Se fizer Assume o placar do jogo Defende o goleiro Luka Modric Luka Modric Avança no ataque De lá mesmo Pula Sai do chão Esse é meu goleirão Escanteio Chance pra passar a frente no placar Olha só Bola na confusão Modric Modric Chegada providencial Na área Fran Frankowski Chega pra cortar Vai bem 40 minutos do segundo tempo, nada de gol até aqui O time visitante teve mais posse de bola nos últimos 15 minutos Mas pecam na finalização, tem que caprichar mais O jogo está acabando, um golzinho agora praticamente garante a vitória Pois é, Caioba, e estão com a posse da bola Podem ir para cima, ampliar o adversário, não tem paz, amigo Boa interceptação, olha o ataque É só fazer Sensacional, pega o goleiro Era chance para passar a frente e liquidar o jogo, Caio Segurou o empate já no finalzinho do jogo Vem o escanteio do Modric Defendeu Que toque de cabeça, que defesa, Caio Sensacional, porque a cabeçada foi muito bem feita Defesa com um grau de dificuldade altíssimo Escanteio Escanteio, está na área Manda para longe, tira dali Protege a bola Fim do segundo tempo Tudo igual no placar Tudo igual no placar Espósito Manda para longe Clique Corro